Fala galera, como é que vocês tão? Hoje a gente vai jogar Mateus Lug 6 Vai não, não vou jogar não Não vai não? Eu vou jogar não, você vai jogar sozinho Ah então, valeu, tchau E bom, é o ultimo daqui da antologia Porque antô é de 6 Antologia é a logia dos 6 Não, o antô não tem nada a ver com 6 não Não? Não. É acima de 3 né, de 4? Não, isso é poli Ué, então, o que que tem o antô? Antologia é um acervo de várias coisas Não é um número específico? Não, não Ah, mas aí ficou uma bosta Vai acabar, hoje é o ultimo Aí nunca mais vai ter melhor jogo nesse canal né Mas, a gente vai fazer o 3D também Hum, merda Vamo lá, ano, não tem ano nesse Peraí, que tela de estudo bosta Foi bem, foi, não, foi horrível Essa foi tipo, incomparação com os outros O do 1 é melhor, que estranho lá Que tela bosta, até a resolução Foi jogada assim Foi jogada, não tem nem um ano ali Tem um negócio aí, de qualquer jeito Olha aquele 6 que tá sofrido Que bosta, tem dificuldade agora Tem, tem, no Hard eu acho que No Easy a gente começa sempre com o Heavy Machine Gun Bota no Hard Pum Vamo jogar com o Ralph Clark Que o pessoal tem nesse Ralph Clark ou não? Pode ser, pode ser Você vem com quem? O bom desse aqui que eu gosto É que cada personagem tem atributo ó Eles tem atributo de força, defesa e velocidade Embaixo tem o skill ó A defesa faz diferença? A gente morre com um tiro só Ralph Clark? Ah, mas eu preferi o Clark Ah, desculpa Eu preferi o Ralph Porra Olha, vantagem do 6 Os personagens tem a skill Tem diferença Vantagem do 6 Tem, dá pra guardar mais de uma arma Como é que é? Meu triângulo né? Triângulo troca a arma E qual é o especial? Tinha um botão que tinha especial? Tinha Tem, é cima R1 eu acho Quadrada R1 Quadrada R1? Isso, quadrada R1 Não, e tem outro que ele faz o pra cima Aqui ó, quadrada R1 pra cima É, agora problemas do 6 Ele não tem autofire Então se você segurar o botão Ele só dá um tiro Você tem que ficar apertando 30 mil vezes Cada tiro que você dá Ah E o segundo problema Os cenários não tão em sprite Ih, e é? Meu Deus, que que é isso? Que bizarro Parece resistivo Tosquinho Tosquinho Nossa, mas salta muito Salta muito, cara Caraca, que nervoso Pois é Ah, eu seguro Viu, você me viciou no autofire, cara Nunca joguei de autofire na vida Aí você me fez jogar agora Pois é, to falando O autofire é muito melhor, cara Agora tem que ficar spamando o botão Isso é muito ruim Olha como as sombras se destacam no cenário É, a sombra é muito bizarra mesmo Cenário 3D não, cara Não, cara Olha que coisa zoada Muito tosco mesmo A história não é ruim O jogo não é ruim O problema é o cenário e a falta do autofire Aqui, aqui, o erro na textura aqui, ó Nossa, cara Que... Onde a gente tava com a cabeça, cara? Sério, não entendi o que a gente tava fazendo, na boa Acho que esse jogo foi feito com um orçamento muito baixo Provavelmente E um staff pequeno Provavelmente Precisamente O foda é que tipo assim A sombra ela não tá tipo Transparente e escura E com um blur em volta É Ela tá sem blur em volta Tipo, crua, lisa E preta Completamente preta Isso chama muita atenção, cara A sombra tem que ser transparente e escura É... Tá meio amizando, não sei Olha... Água TVA Água TVA, tá legalzinha, é verdade Opa, opa completing Os poderes que eles usam, né? Esses 4d8 r1, né? É? O que quadrado r1? O que não só r1? Porque esse jogo é muito... Nossa... É, Vinicius, o 3, o melhor Né? Decidimos Já é. Então, gente, tá declarado. O 3 é o melhor. Tá declarado que o 3 é o melhor metadejou que tem isso. O segundo melhor é o 5. Opa, teve zoom out. Zoom out é legal. 20 minutos depois. Ah, outra coisa. O tiro da revimatinga tá reduzido. Como assim? Tá menor? Tá menor, tem menos função. Como assim, velho? Por que que faria isso? Não sei. Qual o motivo de fazer isso? Por quê? Por quê? Olha por que que o tiro não tem sombra. Tira aí. Olha a merda que fica lá. Que estranho. Tem sombra em tudo. Explosão tem sombra, cara. Exageraram na sombra. Exageraram, não. Eles devem ter inventado um... Olha lá, fumaça tem sombra. É, foi uma mecânica. Eles inventaram um algoritmo lá que faz... Vem cá, você quer ir pra cima ou pra baixo? Tá com um pra cima? Não sei não, tá com um pra cima. Tem, tá com um pra cima. Cara, eles tiraram uma sombra automática mesmo. Qualquer merda de sprites tem sombra. Exato, tá tudo. Isso não tá legal, cara. Sério, esse jogo aqui não é nota 10. Cara, a fumaça do Metal Slug... Tem sombra, é, olha lá. Esse jogo não é nota 10, sério. Não tá no nível do Metal Slug. Olha o Sapequinha falando ali. Sapequinha? É, o nick dele é Sapequinha. Sapequinha. É. Você tá jogando com um cara chamado Sapequinha, Nisho? Tô. Pelas minhas costas. Ele é uma boa mercy. Eu tô todo bugado aqui. Eu tô subindo, porque não era pra estar com o Metal Slug até agora. Pera aí, Sapequinha, porra! Tá vendo só? Isso que dá pra você ficar trocando por outro Sapecas aí, ó. É isso que dá. O cara fica... Xixi é no saco, pra jogar Overwatch. Tem que jogar jogo de homem, jogo de macho, isso aqui, ó. Isso aqui que é jogo de macho, porra. Não é esse joguinho colorido aí, não, de tiro, da Blizzard. Que não sabe nem fazer jogo de tiro. Só jogou, só fez RPG a vida toda. Só fez MOBA. Aí quer vir pra cá agora fazendo chute. Vai se fuder, Blizzard. É de eu, hein. Vai se fuder, porra. Enquanto você chega a Blizzard, me já explica o que que tá acontecendo. Eu não sei. Não é pra gente subir, não? Não tô entendendo, cara. O que que aconteceu? O jogo induziu a gente até aqui e não dei nada. Não, não é possível. Não, falta alguma coisa. Tem que explodir alguma coisa, ó. Cara. Me explica aí. Tá. Cara, a sombra fica no ar, velho. A sombra fica no ar, mano. Não. Não, SNK, não. O que que aconteceu? O que que deu errado nisso aqui? O que que vocês fizeram com a SNK, cara? Ah, vamos especificar. O próximo Metal Slug que vai ter aí no rebuild que a gente tá fazendo com o do Turner aqui, não vai ser assim, não, tá? Ah, é? Vai ter investimento, vai ter produção legal. A SNK não vai estar na depressão, tá? Não tá, isso aqui não tá legal, não. Não, isso aqui tá oposto de legal. Tá bem oposto de legal. Isso aqui tá desde legal. As armas tão todas reduzidas, né? Será que é porque a gente tá jogando no hard? Ah, será que é por isso? Cara, chega nessa merda de uso especial. Isso. Essa daí, ó. Ih, ih, ih. Aí, ó. Isso aí, pô. Tá vendo? Os cenários, não tô dizendo o cenário, tipo assim, o desenho do 3D lá, não. Isso aí tá tosco. Mas o cenário, tipo assim, o ambiente que a gente tá se passando, tá legal, sabe? A gente enfrenta os bichos lá na frente, legal também. A gente se une com, spoiler, a gente usa que se une com os alienígenas e com os soldados. Pô, bem bacana pra enfrentar os bichos diferentes lá. O problema é que, porra, né? Eita, piranha. Ah, não! O piranha me matou, véi. Não, é, foi o que eu disse ontem. Ó, 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 ó o foreshad lá em cima. Ó o foreshad aqui. É, o foreshad aqui em cima. Olha a desincronização da textura ali na porta, ó lá. Tô nem conseguindo ver, tem um monte de maluco que voando daqui. É, não tá dando agora, não, pera aí. Ah, mas agora já mudou ali, a porta foi destruída. Opa, super fire. Olha, olha o corte da árvore, na moral, olha isso aqui. Puta que pariu, cara, na boa. Olha lá, o corte da folha aqui, que coisa tosca. Tô vendo. Puta merda, mano. Cara, aí eu fazer um negócio melhor do que ele. Sim. Eu não vou tacar com uma varinha mágica, sabe? É, uma varinha mágica ruim. Varinha mágica com o bagulho baixo, a força baixa lá. Não, não, cara, acabou, eu só, acabou qualquer coisa, porque tem um burro. Caralho, o Sabino tá no jogo de novo. Caralho, mano. Isso é por quê? Porque ele é negro ou porque ele é burro? Ué, mas não é mesmo, é merda? Desinscrever. Pô, Vinícius, você que escreve livro, você que faz, tipo, trabalha com isso, usando planagem, porra, não é mesmo. Aí, encaixa o burro aí, vai. Caralho, moleque. Não, vem, vem, vem. Vai. Vai, cara. Vai, cara. Uhul. Mas eu acho que você não fica em pé aí, não. É, só passa, né? É, só passa. Não, eu vou virar aéreo, cadê aéreo, pronto. Are you ready? Bom, agora tá ficando difícil, ó. É. Caralho, velho, anda, anda, anda. Ah, eu acho que é mais rápido que você viu. Essas paradas que você falou. É, isso, agora tem essa admissão. Olha como é maneiro o chefe, tá vendo? Aqui. Ah, eu lembro desse cara, eu lembro desse cara. Olha a sombra fodida, olha lá, por que não deveria ter sombra, ó. Olha a sombra dos mísseis fodida no negócio. Olha, a Eren tá dando sorte não, vou voltar com o Clark, tá? Tá. Ih, não, virou uma... Não, nossa, que salada, eu tô virando todos os personagens de novo. O Marco é muito soberania branca. Muito norte-americano, com o meu gosto. Será que ele parece italiano, né? Ele não é italiano porque ele atira com a mão fechada. Se ele fosse lá na letra, ele ia atirar com a mãozinha junto, assim, do dedo. É verdade, tá certo. Marco! Polo! Marco! Polo! Marco! Polo, caralho, tô aqui, tá cego? Olha o zoom out, viado. Olha o zoom out, legal. Uhuuu! Isso é bacana. É, é maneiro. É maneiro, é maneiro. Se você explodisse esse... Isso, sair num árvore. Meu dedo cansa jogando essa merda sem auto-flyer. Ah, pode recalar, jogador do tele. É porque o seu não era o Anthology, né? Não, não era o Anthology. Agora, explica essa merda. O Anthology incrementou a função de auto-flyer. E não botou no 6. E não botou no 6, pois é. Uhuuu! Caralho, a pose dele. A dancinha, a dancinha, a dancinha. Barrou Xavier, velho. Não é dancinha, não, cara. Eu acho que tá voando a jaqueta. Ah, é? Não é ele fazendo a dança do ventre, não? Não, não, é jaqueta. Que isso, cara? É a jaqueta voando, mano. Não, cara, é a dança do ventre. Que dança do ventre, cara? Hashtag jaqueta voando. Eita, pô. Ah, é? Tem esses bichos que comem. Depois do outro jogo, os aliens se aliaram com o governo pra pegar a gente. Só que aí vieram esses bichos escroto aí. E aí a gente vai se aliar com o governo e os aliens pra matar os bichos escroto. E o Morden tá vivo ainda. Tá vivo ainda? Tá vivo ainda? Isso é flashback. Tem flashback no meu time. Ah, eles tiraram o Etezão lá do... É, do fundo do mal. Isso é o Etezão do 3, né? É. Ah, eu lembro desses bichos que eles vêm rodando. Chato pra caralho. Vamos chamar esse bichos Rogério Senna, porque ele é chato pra caralho. Toma, caraca, isso foi bem bonito. Né? Opa, qual que tu quer? Vou pegar a Rav Machinga mesmo. Deixa eu ver o que tu vai lá. A Rav Machinga aqui só tem... Cara, minha Rav Machinga já acabou. Que isso? 50 de munição. Que isso, velho? Ah, deve ser por causa do jogador, não. Do personagem. Ah, será? Eu acho que é isso. É, é isso. Ele tem menos munição. É, é isso mesmo, é. É, é interessante isso, dos personagens que tem diferença. É. Eu acho isso bem legal. É a consequência de eu estar jogando com esse personagem roubado que tem aquele soco. Exato. Ai, caralho. Porra. Carro bem pequeno, né, Alan? É. O modelo tá errado aí, a proporção. É, 50 mil Rav Machinga. Uh! É nóis, viado. Me atropelou. Caralho, eu fui quicando num capoto até o outro lado. Ai, merda. Não, ele é um caminhãozinho, tipo Jeep. Ele é um Jeep com metralhadora, tá vendo? É, mas ele tá pequeno. Parece a paciência do chefe do Beto, pô. Tá pequeno? Tá pequeno. Olha aqui o Kanji de sincronizado aqui, olha lá. Nossa, cara, como é que eles te cagaram no Kanji, velho? Cara, cenário 3D, não. Tipo, pro PS2 a gente tá ruim o cenário 3D, sabe? Não tá feio, não. Só tá mal encaixado e tá fazendo um contraste absurdo com os personagens, sabe? Isso aqui fudeu. Perdeu o Rav Machinga. Foi mal, foi a câmera, não foi não. É, foi não. Não, não foi não. Não, eu nunca, eu nunca, nunca. Só porque esse filme mandou. Eu nunca me vingaria de você, né? É escroto que eu mando uma mensagem agora só pra aparecer no vídeo? É, Edu. É sim. Ah, porra. Droga. Ah, não, você que jogou a droga. Eu peguei com o merda no salão. Boa. Paguei. Você vai fazer o melhor proveito que você tem 100. Eu tô só tenho 50. Agora tem isso, agora tem que ver isso também. Então você não... Ah, agora você vai pegar minha arma mais, né? Não. Entendi. Ah, os soldados são amigos, não comida. Salva eles, salva eles. Ah, eles vêm zumbis, né? É, ih, fudeu, pegou. Perdeu, pegou. Caraca, mano. Meu dedo tá cansando. Saco isso. Eu não jogava o sim só por causa disso, sério. Eu podia reclamar. É tipo você. Isso aqui é o meu dash. No vídeo passado o pessoal ouviu você reclamando e sofrendo com o dash. Agora o pessoal ouviu eu sofrendo e reclamando com a falta de autofire. Socorro. Caraca. Esqueci dessa parte. Puta que pariu, eu tô sem bomba. Caralho, olha essa merda, cara. Vai se furar. É, isso é bem legal. Ah, não, essa porra. Eu lembro dessa merda. Ah, ela evita lixo. Caralho, ela atrai lixo pra perto. Parece a minha vida, cara. Cuidado, daqui a pouco ela puxou alguém mais debaixo. Pode ir. Eu não gosto muito disso. Esse chefe é bem legal. Tem reflexo na água. Tosco, mas tem. Porra, foda isso aqui. Como é que eu vou travar a merda do tiro dele? É, você se foda. É, eu fodo muito sério. Não, dá pra ficar assim. Eu só tenho que ir de ré. Tem que ir de costas. Vai, vai de costas. Nessas horas você tem que subir na casa. Senão, senão você morre. Caralho, vai jogar um carro na gente, moleque. Caralho, olha a referência ao Vice aí. É verdade. Merda, eu esqueço que não posso... Ah, não. Ah, essa aqui é muito ruim. Agora. Porra, bicho chato do caralho. No começo era, esse chefe é maneiro. É. Eita. Aí o pessoal morrendo de epilepsia aí, ó. Não aprenderam nada com o Pokémon Japão. Puta que pariu. É, a gente geralmente quando jogava com o meu primo isso aqui, a gente largava essa merda, essa arma, deixava ele arrastando aí e ia jogar de outra forma. Ah, tem um chefe que é tipo um Rayquaza aqui, você lembra? Maneiraço, né? Os chefes desses são bons, cara. Vai ser muito difícil fazer aquele trofeó de 10 continuos nesse chefe aqui na volta. Aê! Nesse chefe não, nesse metas logue. Ele se batizou? Se batizou. Ah, não, ele fez assim pra baixo, né? Caiu. É. Ele tá olhando o relógio, né? Não, ele tá olhando o relógio dele. Ele tá com o ar pra baixo? Não, ele tá olhando o relógio dele. Por quê? Não, porque ele é uma pessoa que se preocupou muito com o tempo. Ele deve ter uma compromisso depois. London Bridge is falling down, falling down. Mas é Golden Gate. Golden Gate is falling down. Tá olhando pra baixo? Não. Peraí. Não, não, não. Calma aí. Tem que fazer direito isso. Porra, não tá fazendo nada. Eita. Eita. Nossa, não lembro de ser vindo por aqui, não. Ah, não. Tá vivo ainda. Caralho. Se a gente for por baixo, a gente vai ver dele de novo, é isso? Que isso, cara? Não, ele tá ajudando a gente. Que isso, cara? Caraca. Eu não lembrava disso, não, moleque. Que isso, cara? Que isso, mano? Virou Space Invaders. Caralho. Ele tá ajudando a gente, cara. O chefe do trem tá ajudando a gente, cara. Caralho, eu nunca tinha vindo por baixo, não, mano. Que isso? Que maneiro isso. Cara, isso é bem maneiro. Isso é bem maneiro. Isso é muito legal. Isso é bem maneiro. É uma sacada boa, porque, tipo, os aliens estão do nosso lado agora, né? Sim, nada mais justo, né? Caralho, eu nunca tinha vindo por baixo, cara. Que maneiro. É difícil que você tem que fugir e atirar com o mesmo analógico. É. Mas o analógico embutido trava, que nem Vulcan Fix. Ele trava, que nem aquele. É complicado, mano. Bem complicado. Caralho. Caralho, viado. Olha, o alieno 3 tá ajudando. Ah. Que maneiro, cara. Eu imagino que a gente tem que cortar um bom pedaço tudo da fase, né? Porque, né? Acho que aqui que é o recasa, cara. Rayquaza. Rayquaza. Olha ele aí, moleque. Olha o pirocão aí, moleque. Ele é uma lacraia. Por que tu achava isso? Você é uma lacraia, crescida, porra. Uma lacraia crescida. É, mas é uma lacraia. É, ele é bem legal. Tem que ficar ali embaixo, eu te chamo pra cima. É a melhor forma de acertar ele agora. Ai, ai. Por que que eu concordei com essa porra? Por que que o Alexandre chegou pra mim e falou então... Eita! Vamos fazer uma série de metasólogos. Por que que eu disse? Como você falou isso? Por que eu concordei sim? Por que que eu fiz isso? Será que também vou aparecer nesse? Cala a boca, porra! Não para de atrapalhar o gameplay aí, velho. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, solta o seu suplemento. Vem, vem, vem. Rápido. Já era. Aqui eu morro? Morre. Morro não, morro. Ah, ele é um pouco flaco? Um pouco cego? É porque aqui o arco protege. Tu manja mesmo, Alexandre? Manja. Tu manja muito, Alexandre. Tu manja pra cá. Tô acostumado a lidar com coisas grandes e fálicas. Que cospem coisas gosmentas. É engraçado, porque foi uma piada com pênis. É uma lacraia sobre a crescida que flutua, né? Tá aí o título do vídeo. A gente vai acabar com uma nele. Tem que ser na cabecinha. Parece que não sabe lidar com os bagulhos de fálico gigante, cara. Tem que ser na cabeça. Atira na cabeça! Atira na cabeça! Ops. Ah lá, morremos juntinho. Morremos juntos. Tem que morrer, tem que acontecer. Olha só, parece que o jogo virou, não é mesmo? Caralho. Parece que o chefe é bem maneiro. Tá vendo, Meta 2 e 4? É assim que faz o chefe. No 6 voltou a criatividade. Só faltou o dinheiro. É agora, hein? Tô sentindo que é agora, hein? Não, não é agora não, porque eu morri ali. É agora, hein? Eu morri com a laser gun. Eu vou socar ele aqui. Vem cá. Eu vou socar você. Porra! Matei no soco, porra! Como, como, não? Gatulingan! É, vamos ignorar o fato de que eu tava com o meu... Não, não. Foi o meu soco ali. Eu soquei a cabeça. Eu soquei na cabeça. Não, mas eu tava tirando... Na cabeça. Na cabeça. Na cabeça. Cadê essa? Uh-uh. Uh-uh. Ó a cratera. Ai, não, gente. Ah, foi aí que os bichos chegaram, ó. A gente tá indo na fonte deles, né? No ninho. É agora, hein? Vamos morrer muito. Ah, agora eu tenho que me lembrar que as granadas não fazem mal. Errou! 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 Como eu sou autista querendo aparecer no vídeo? Pô, alguém pelo menos foi sincero. Que bom que você saiba, já é o primeiro passo. Pelo menos essa pessoa teve... Teve ser sincero. Primeiro passo é a aceitação. Ô animal, por que você tá tirando pra direita, esse bicho tá atrás? Ah, rapaz! Do outro lado, imbecezes! Ah lá, o foreshadow aí, ó. Uma arma já foi... Uma máquina já foi pega. É verdade. Que depois a gente encontra com a Fiona na frente. Olha, cara. Que mal. Essa parte rouba do Dig Dug. É que eu não entro que para todo o frenesio do Metal Slug pra gente jogar devagarzinho. É, pois é. Esse jogo tu não falou que saiu só pro PS2? Sem legal, sim. Podia usar um outro analógico pra controlar as armas nessa hora. Podia, mas eles mantiveram um gameplay idêntico. É, mas eles já inovaram, tá vendo? A gente tá cavando, pô. Indo por baixo da terra, tá maneiro. Sim. Qual é a bomba disso aqui? Ah, é uma mina. É interessante. E a gente atira nela. Ó. Viu? Hum, boa. Ou você que ficou iam. Eu morri. Ah, caralho. Cavando eu vou em frente, eu vou sempre assim. Fiz uma musiquinha pra gente, cara. Você acabou de inventar essa música? Sim. Caraca, mano, você é genial. Cava, cava, cava até o fim. Cavando eu vou pra sempre, e pra sempre eu vou assim. Ai, outra máquina aí, ó. Vamos salvar? Eles são o Poe agora, né? Eles são os prisioneiros. Ah, os janezinhos. A gente salva eles, né? São. Eles chamam o negocinho pra gente. Que maneiro. Ah, era pra tu pegar porque eu tenho menos missão, mas tudo bem. Ele trouxe um velho pra você. Que vale zero pontos. Que vale zero pontos. Valeu! É isso, essa é a diferença do amor do jogo por mim e por você. Olha esse cenário, cara. Que tosco. Que troço bom. Parece um intestino, sei lá o que. É, mas sabe lá onde é que a gente tá, né? Quebra embaixo. Não dá pra tirar embaixo? Será que não quebra ele embaixo? Não, não tá causando dano. Mas tá subindo aí embaixo o nívelzinho do ponto, ó. Não, porque o tiro tá pegando em alguma coisa, só que não tá causando dano. É como se fosse o trem, entendeu? Uhum. Ele é o trem do... Só que o trem quebra. Só que o trem quebra. É, pois é. Aqui eles eles só pegam no olho. Então tá causando dano o trem. Tá bom, cara, desculpa. Só uma analogia. Mas ele tá gravando. Calma aí, calma aí. Eu vou te explicar. Aí tava jogando o Overwatch ontem. Aí tava com o time todo lado, só que esse time começou a lagar, né? Aí ele... Mas eu tô lagando. Aí ele falou isso. Só que ele falou nesse tom engraçado ali, ele ficou repetindo isso. O jogo inteiro. O pessoal, o resto do time tá com o saco cheio. Cala a boca, caralho. Aí agora ele botou ali. Mas ele tá gravando. Que pariu. Olha só, olha só. Aqui vem, tem uma dancinha, ó. Ah, mas o meu dash nem se foda, assim, né? O meu dash nem se bolado aqui que se foda. Não pode, né? A dancinha pode, mas o dash nem se não pode, né? Creda da puta. Olha ela aí. A minha fio. Não, o que vocês fizeram com ela? Porque sempre a fio. É sempre a fio. Aí viu, isso é legal. Eles mudaram, eles botaram ele no lugar daquele bicho com... Daquele logo do... Ha! 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 É, isso é legal. Ha! Ha! Exatamente. Até porque ele tá do nosso lado, né? Nem podiam botar ele. Um jogo que ele não aparece. A fio zumbificada é um verpa, é bom. Sim, mano. É, agora você entende por que aquela maquininha tava sendo usada. Já tinha sido usada lá, gente. Sim, sim. For Shadow aí. Muito bom. Olha o tentáculo em 60 FPS. Caralho! O tentáculo em 60 FPS. Morre, fio. Morre não, cara. Morre, filho. Você vai salvar ela. Não vai fazer isso. Morre! Não! Morre! Aê, morreu! Morreu! Tá tudo bem. Tá viva ainda? Tá viva ainda. Que merda! Não, peraí, não. Tá tudo bem, né? Não, não. Não, não. Ela tá bem agora, filho da puta. Sai! Não, não, não. Vem cá. Não, não. Qual foi? Olha os intestinos aí. Você sabe o quanto toca a música tem, mas é porque tá no chefe. É. Olha o chicletão aí. Os big big grossão aqui. Os big big... Olha aí o bichão, moleque. Aê, caraca. É esse bichão aí. Peraí, então a gente tá dentro de um alho gigante, que é a mãe? Não, a gente tá numa colônia. Ele não é... Ele tá só incubado. Mas isso aqui tá parecendo bem óbvio com os caras. Será que a gente tá dentro de um alho gigante? Quem garante? Em que momento a gente entrou? A gente entrou ali, pô. Aí, tipo, tem aquele monte de coisa que parece intestino. De repente é intestino mesmo. Ah, ganhamos. Até parece. Pô, mas ele tem uns tubos ali. Bum! Olha o bichão aí, mano. E agora trocou. Você tá no metrôs ali. Ué? É. O bichão é o seu fortão grosso. Olha lá. De novo, eu tentei fazer air dodge. Ó, que era de... Ah, não! Por que que eu sou... Eu tentei fazer air dodge, cara. Tentou fazer o quê? Air dodge. Sério? Sim. Desculpa, cara. Smash, quando a gente fala que Smash tá na veia, sabe? Não é forma de dizer, não. Tipo, tá encaixado na cabeça mesmo. Tá viciado essa merda já. Pega o verde, pega o verde, pega o verde, pega o verde. Explode o verde, explode o verde. Aí. Aí. Muito bom, a gente pegou bala pra nada. Ah, bicho chato. Essa é até tua mãe. Mas é filho isso aqui. Ué, tua mãe é filho. É, sim, bicho. Elas não viram mais quando elas nascem. Isso aí é humano? Não. Hum, hum, eu sei o que eu vou metendo em boi... Hum. Ó, não é humano, mas tem um humano que parece com isso aqui, hein. É, que eu sei. Morre, bicho! Caralho, a altura que a gente tá nessa merda! 20 minutos depois... Caraca, esse bicho tem ruim. Aê! Aê! Acabou ela, né? Acabou. Acabou? Depois que a gente tá tirando ele? Não sei. Acabou não. Acabou não, moleque! Quadrado tá ali, caralho. Vem cá, filho da puta! Eu morri 20 vezes só aqui. Caiu? Aê! Porra, bicho chucroto, caralho! Ó, o Fio que saiu a gente, olha lá. What the fuck! Por que que eles podem, velho? Ah, mas é que você nunca viu um alien monstruoso que parece sua mãe nascendo um ovo e depois caindo por todos os intestinos e parece um chiclete caindo embaixo e não explodir? É, tem razão. Uhul! É nóis! E a gente morto. E a gente morto lá. Acabou o jogo. Acabou, nunca mais ter nada me trazido porque os personagens morreram. Ah, olha ele aí! Que coisa, velho! Não é ele que salva a gente se a gente não faz aquela rota, é? Não sei. Não lembro dele vindo aqui no final, não. A gente não tinha que ser explodido? Esse bicho, como é que ele tá vivo de novo? Eles pegaram ele no mar. Tá, mas tá vivo. Ele se curou. É o poder do roteiro. Caralho, aqui, olha lá. Nem dá pra ver a divisão do quadro ali, hein? Ah, até que não foi tanto que eu tinha que fazer uma gene, não. Ih, eu fiz mais ponto que você. Peraí, peraí. Ah, não, tem tempo. Põe, meu Deus. Ah, meu Deus. Não, pera. V, aí eu vou botar L. Eu vou conseguir, moleque. Eu vou conseguir, moleque. Eu vou conseguir. Ah! Ah! Só precisei de seis jogos pra conseguir. Vinícius, Lazarento e Fedido. Ótimo! Ótimo! Vai passar três pessoas, porque esse jogo não teve muito staff. Bom, é isso, né, pessoal? É. Acabou. Acabou, não, porque agora a gente vai fazer especiais, meio que OVAzinhos, jogando nos mesmos jogos, só que com rotas diferentes. E depois a gente ainda vai fazer o Metal Road 3D. E é isso aí. Então é isso, galera. Até semana que vem. Falou! Valeu!